Olá, estudantes! Então, para vocês aí, hoje são 10 de julho, não é isso? Já é sexta-feira, né? Então, para vocês que estão vendo essa aula pela manhã, good morning, tudo vai ver essa aula só à tarde, agora, se tiver algum de vocês aí, deixar para ver a aula só à noite aí, já lá para de noite, good evening, ok? Então, essa aula de hoje, olha só que legal, não estava nem lembrando esse slide que eu tinha colocado. Numbers, vamos falar sobre números, não é isso? A gente viu que na aula passada a gente já deu só uma prévia, já teve aluno aí que já deu só uma prévia para a gente falar sobre esse assunto de numbers, ok? É fundamental, pessoal, para quem está aprendendo inglês, para nós que estamos aprendendo inglês, é fundamental nós sabermos os números em inglês, certo? Fundamental mesmo. Então, não só o modo como a gente fala, mas também o modo como a gente escreve. Tem aluno que tem uma facilidade enorme para falar os números, mas na hora de escrever, eles cometem alguns erros. Já tem outros alunos que têm uma facilidade enorme para escrever os números, mas na hora de falar, eles não conseguem, certo? Então, é uma questão de prática, né? Se praticarmos a pronúncia escrita, quanto mais nós praticarmos, mais prósimos a gente vai, e mais íntimos a gente vai ficar da língua, do inglês, dos números em específico, ok? Então, a questão é só praticar mesmo. No nosso próximo slide aqui, a gente vai fazer uma mudança de slide bem ligeira, porque a gente já fala sobre números, né? Então, são coisas que já têm dentro de vocês, que vocês já têm visto desde o abrigo infantil, ok? Trabalhando em numbers, a gente vai aqui de um por um, certo? Aqui, mas cada slide aqui tem um grupo de números. Então, vamos lá. One, two, three. Four, five, six. Seven, eight, nine. Ten, eleven, twelve. Daí, é o seguinte, até aqui tudo bem. Do eleven, que é o onze, e o twelve, que é o doze. Agora, quando a produção passar para o nosso próximo slide, certo? A gente vai entrar com uma combinação de terminação em team. Como assim? Do treze até o dezenove, todos os números vão terminar com a palavra team, ok? Como se fosse um stick, team. Então, é uma dica boa para que vocês lembrem que toda a terminação, já que os treze até o dezenove, todos vão terminar com a team, já que os números são bem grandes. Então, é só entrar com todos eles do treze até o dezenove, vão terminar com a team. E eu tenho que só lembrar o que é melhor do team. Então, vamos lá. Thirteen, fourteen, fifteen, sixteen. Próximo. Seventeen, eighteen, nineteen. Todos eles terminaram com o nome team, certo? Aí é o grupo dos teams, do treze até o dezenove, ok? Agora, aqui do vinte em diante, são as dezenas. E as dezenas do vinte até o noventa, certo? São terminadas com a palavra team, o team e o y, certo? É só lembrar que as dezenas, de dezena em dezena, certo? Terminam com o team, certo? Então, vamos lá. O próximo slide aqui. Olha só. Twenty, vinte. E o trinta? Thirty, ok? Agora, se eu for pegar, fracionar, por exemplo, eu vou pegar uma dezena e vou juntar com um número qualquer. Por exemplo, eu quero dizer aqui trinta e quatro, certo? Provavelmente é a idade de alguém da família de vocês que tem trinta e quatro anos. Eu pego o thirty e junto com o quatro, que eu já estou forte. Thirty e quatro, ok? No próximo slide aqui, nós temos aqui, ó, forte, a terminação, quarenta, certo? Agora, eu quero fazer a combinação do quarenta com o cinco. Forty, five. Aqui no cinquenta, fifty. Ok? Combinação do cinquenta com o dois. Fifty, two. Próximo slide. Sixteen, sessenta. Combinação do sessenta com o nove, pessoal. Sixteen, nine. Sessenta e nove, ok? Setenta e dois, seventy. Combinação do setenta com oito. Seventy, eight. No próximo slide, olha só. Eighty, oitenta. Oitenta, combinação do oitenta com o um, pessoal. Eighty, one. Oitenta e um. Noventa em inglês, ninety. Ninety. Combinação do noventa com o três. Ninety, three. Ok? Ninety, three. E no próximo slide, a gente já tem aqui, olha só, o cem em inglês. A hundred. A hundred. Certo? Cem. E cento e vinte em inglês, vamos combinar o cem com o vinte em inglês. A hundred and twenty. Cento e vinte. E duzentos? O a hundred é uma centena. Então, se uma centena é o cem, então duas centenas é o duzento, fica aí two hundred. Two hundred. Duzentos, certo? Então, obviamente, seguindo a nossa teoria aí, quinhentos em inglês é five hundred. Quinhentos, ok? Mas, a seguir, no próximo slide, a gente tem aqui, olha, novecentos em inglês, nine hundred. Noventa em inglês, ninety. E o nove em inglês, nine. Nine hundred and ninety-nine. Novecentos e noventa e nove. Ok? Então, são combinações, pessoal. Certo? Para que vocês entendam de uma vez. Não se assustem com números grandes. É só vocês usarem uma combinação de centena, de dezena e de unidade. Assim como vocês fazem nas aulas de matemática. Ok? Mil em inglês é a thousand. A thousand. Ok? Já dois mil em inglês, two thousand. Dez mil em inglês, ten thousand. Cem mil em inglês, a hundred thousand. Ok? Novecentos mil em inglês, nine hundred thousand. E um milhão em inglês é one million. Ok? One million. Ok? No próximo slide. Ah! Lembrei que eu vim curtir a aula de hoje. Que bom, né? Então, olha, nos nossos números de hoje, é isso. Vocês precisam não só decorar, mas também entender que existem regras. As regras, por que elas servem nos números? Para facilitar mais a vida da gente. Lembram da regras do três até o dezenove? Ti. Lembram das regras das dezenas do vinte até o noventa? Só não uso dez. É só a partir do vinte. Do vinte, de dez em dez em dez, todas elas terminam com o ti, que é o ty. Ti. O t é N. Ti é do treze ao dezenove. Dá para não confundir. E o ti, que é só o ty, é de dezenas. Do vinte até o noventa, de dez em dez. Ok? Então, quando eu quero fazer uma combinação, certo? A partir do vinte, é só eu pegar o vinte, juntar com uma unidade qualquer e vou fazer a combinação. Tipo, vinte e dois. Twenty. Two. Trinta e cinco. Thirty. Five. Quarenta e sete. Forte. Sete. E assim sucessivamente. Certo? Dessa maneira vocês vão aprender os números ótimos bem rápido. Certo? Então, essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham realmente absorvido esse conhecimento, certo? Que vocês possam também futuramente usar eles não só na nossa prova aqui da escola, mas para a vida, certo? A escola, nós aqui da escola não queremos só que vocês aprendam para fazer prova, não, mas que vocês aprendam para levar para a vida de vocês, certo? Para lá na frente vocês poderem ajudar outras pessoas que também vão aprender a língua. Certo? Essa é a nossa aula de hoje e a gente fica por aqui. See you next time. Bye, bye.